Cogna na tela, essa aqui fez bonita retomada, olha aí, fez ou não fez bonita retomada? Encontrou o topo, aquele topo de euforia 10 horas da manhã, quem comprou segurou aquela correção suave de mais de 20%, encontrou um fundo no 294 e agora tá aí pro alto. O pessoal da ponta comprada tá aqui ó, 3,26 pelo risco e tem o pessoal operando aqui já porque não quer saber, vai tentar colocar um dinheiro no bolsito, e aí, que operação você vai fazer? Coloca nos comentários, me deixa saber.